Neste grande oeste, por toda parte eu passei Em perigosas aventurais, sempre em defesa da lei Não tenho medo de homem, fuja para onde fugir Ou pra Roma ou Texas City, eu peço licença ao xerife Pois não há bandoleiro que escapa ou me timide Pois eu sou Billy, Billy Dinamite É brote, mas a nossa história ainda não termina aqui Quando não houver mais perigo, eu vou para o meu rancho descansar Pego a minha guitarra e começo a dedilhar Uma linda canção que o lobo solitário me ensinou Uma linda canção indigena que fala de amor Mas se novamente a paz for perturbada Em defesa da lei, sacarei das minhas armas E pelas planícies, em bocuro sangue, cavalgarei Levantou em meu couve um par de amigos fiéis Dois canos longos, amigos de muitos anos Pois não há bandoleiro que escapa ou me timide Pois eu sou Billy, Billy Dinamite É brote, legal Mas é bom que vocês saibam de mais uma coisinha Fui eu que matei o homem mal